Lázaro, trouxe de volta pra Diego, centralizado, movimentou, grande lançamento no Marinho, o Marinho tava enquadrando o corpo pra pegar a bola de voleio, o Egídio tocou de cabeça. Já deu o Marinho, ó, levando a mão às costas. Fala, Jupa! Então, só pra complementar em relação ao público que você falou, na quarta-feira o Flamengo joga aqui contra o Juventude, e aí pode ser a estreia do Everton, Cebolinha e do Vidal, que já estão irregularizados, e há uma expectativa de que eles pelo menos entrem na partida na quarta-feira contra o Juventude, talvez a galera esteja guardando um dinheiro, né, pra vir pra esse jogo. Tem isso também, né, porque a janela vai se abrir a partir da segunda-feira, e já já quero continuar nesse tema com você, Jupa. Ó o Marinho levantando, bola pra área perigosa! Gol! Olha ele aí! O capitão da referência, Diego, pro Flamengo! Em mais uma cobrança de escanteio, em mais uma bola parada, e ainda é notória dificuldade da zaga do Curitiba pra tentar afastar os escanteios, vão consagrando o Flamengo, dessa vez, pela direita de ataque, o levantamento do Marinho, aquela desviada do Pedro, né, aquela casquinha do Pedro matou a zaga do Curitiba, e deixou o Diego na boa. Diego botou pro fundo das redes, amplia a festa rubro-negra no Mané, Diego, capitão! 2 a 0, Flamengo, Júnior! Não, me chama a atenção, são as batidas, né, tanto a do Lázaro, né, como a do Marinho, não são batidas normais, né, parece que eles estão batendo uma falta, você vê a velocidade com que a bola tem chegado ali, e como chegou pro Pedro. Aí fica fácil, depois que você desvia, qualquer coisa pode acontecer, gol de português, no primeiro dia. Obrigado!